A longa busca de Gerald por Círio levou a concluir que uma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. A longa busca de Gerald por Círio. Diga ao Borbo-Mestre que ele é quem manda. Eu posso ajudá-lo. Épocas turbulentas não vale a pena economizar em armas. Me mostre o que tem. 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 sobre ele. Me mostre o que tem. Me mostre o que tem. o que tem. me mostre o que tem. 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 vai 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 Está pronto para partir? Vai entrar ou não? Vai entrar ou não? Caçador? Caçador de aventuras? Você acabou de lijar com o tropeço. Eu te vincarei, meu irmão. Geralt, quanto tempo devo esperar? Está pronto para partir? Está pronto para partir? nessa? Certo para partir? Esse é o que? Vá entrar ou não? Não. Vou tirar. Você está pronto para partir? Vai entrar ou não? A busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Yuma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. Geralt, quanto tempo devo esperar? Está pronto para partir? Vai entrar? Ou não? Geralt, quanto tempo devo esperar? Está pronto para partir? A busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Yuma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. A busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Yuma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. A busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Yuma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. A busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Yuma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. A busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Yuma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. A busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Yuma, o homem mais feio vivo. A busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Yuma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. A busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Yuma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. A busca de Geralt por Ciri levou a concluir que Yuma, o homem mais feio vivo, vítima de uma maldição, era a chave para encontrar a jovem. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto